MÚSICA 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 A bola perigosa, Saulo! Tilia pegou, Saulo! E aí o segundo médico do Fluminense? Fechado, vai lá o Saulo! Quase um gol olímpico do Petkovic, o imperdível! Olha o Chiquinho, perna esquerda, Saulo! Foi buscar com estilo... Márcio Richas bateu, fechado! Foi lá o goleiro Saulo, vai chegando, bateu Saulo! Consider it a challenge before all you might race! Direto pro gol, Saulo! We are the champions! Mas o desvio do Claudecir, e o Saulo manda pra escanteio! Teu Claudecir desvia de cabeça, e o goleiro dá um tapa e manda pra escanteio! We are the champions! We are the champions! Cada gol de São vai tendência ao Matheus de pé direito, Saulo! Germano, bateu pro gol, Saulo! We are the champions! E aí o Tupe gol, goleiro! Tocou lá pra dentro da área, em direção ao vovô Ben Saulo, pra ficar com estilo... Solta o sol, DJ! Bola pra ele, dominou a batida, defendeu Saulo! Breber na volta, tira de qualquer maneira o Heleno! Olha o Lugadilson, adianta demais, Paulo Sennar sobrou pro Dodô Saulo! Olha a sobra, Jorge Monti, Saulo faz a defesa! O Lugadilson tirou, olha a sobra! Bola bate no juiz, sobrou pro Cléber, a batida, Saulo! Boa! Outra defesaça do goleiro do Santos! Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé, e tá lá de rock'n'roll! Batuque de campeão, André vai lá, pra ver a tribo se balançar, chão da terra, tremer, vai enfrentar, avisa comigo! Avissou, avissou! Em vez de fazer a falta, né? Aí a bola batida pelo Paulo Baeiro, direto para as mãos do goleiro Saulo! Vai rolar, o povo do Gueto mandou avisar! Arrindo cruzamento, o paramento do Baeiro, a Saulo! Dá um soco na bola! O povo do Gueto mandou avisar! Presta no Gueto, pode, pode chegar! Inspirando o mundo inteiro, vamos vendo o que é hoje, tem que testar no Gueto! Ele conseguiu o toque, bateu pro gol, Alex! Tira o Saulo com o pé! Exatamente! O Rodrigo, olha o William batendo pro gol, o Saulo pega! O Saulo, bateu pro gol, o Saulo, que bate e manda pra escanteio! Olha o Romário, recebeu, bateu pro gol, bateu firme! Exigiu boa defesa do Saulo! O povo do Gueto mandou avisar! Que vai rolar a festa! Vai rolar, o povo do Gueto! Chegou de novo o preto! Pelo cruzamento do preto! O povo é defesa do goleiro Saulo! Tá beleza! É, o goleiro pegou mesmo! Olha essa câmera daí! Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé! Guitarra de rock e roll! Pato que jitando ao pé vai lá! Pra ver a tribo se balançar! O chão da terra tremer! Avisa! Avisou! Avisou! Que vai rolar a festa! Vai rolar o povo do Gueto! Mandou avisar! Mandou avisar! Que vai rolar a festa! Vai rolar o povo do Gueto! Mandou avisar! Mandou avisar! É isso aí! Corro! Que lindo! Vamos fazer esse som? Curtindo na Globo, lá vem cruzamento, vem bola pra área! Subiu Saulo! Vai fazer o quarto do bótrombado! Isso, pé direito, bateu pro gol! Sando mais grande defesa! Uh! 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 I got my head check! I got my head check! I got my head check! And look at my head check! And look at the bobeira! He recuperated the map from the left! Atenção! He saved us! There's nothing else! No! Uh! Alexandre rolou pra entrada da área! Fernandes! Papel pegou! Uh! 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 Colado no atacante do Santos Olha o toque de primeira pro Reinaldo A saída do goleiro Saulo Fazendo a defesa Vai jogando na velocidade o Santos Então o Saulo acionando já pela esquerda do Cincinnati O sétimo Master Series da temporada Transmissão ao vivo do Sport TV 2 Olha o Ramon na cobrança Jogou praticamente de graça com o goleiro Saulo Tá substituindo o Reinaldo, é machucado Olha o cruzamento, fechado Zé Roberto, a bola passou, Alex Alves bateu no campo Defendeu o goleiro Saulo Bonito giro do Alex Alves E a boa defesa do goleiro do Santos Tá aí a repetição Um baixo no finalzinho aqui no Luz do Brasileiro Vai o Alex Alves pra cobrança Pé direito, bateu, defendeu o goleiro Música 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 Tchau. Tchau.